Olá pessoal, aqui é o Soul do PS3 Brasil e eu vou começar com vocês uma jornada pelo Resident Level 4 em comemoração aos 10 anos de sua existência. Esse vídeo está no canal do PS3 Brasil e inclusive está sendo jogado na versão de PS3, mas eu gostaria de lembrar vocês que no site do PS3 Brasil, do nosso parceiro, o site irmão do PS3 Brasil, tem uma gama de artigos que estão saindo agora no mês de janeiro e comemoração exatamente aos 10 anos do jogo. Vamos ter um top 5 que não saiu ainda, temos o Poeira N que fala um pouco um artigo sobre o jogo e você pode ver no editorial do artigo que tem todos os detalhes do que vai ser comemorado. E como parte dessa comemoração, eu estou fazendo um vídeo do gameplay completo do jogo, vou do início ao fim, então espero que você goste da jornada e vou fazer alguns comentários durante o jogo, né, então vamos lá e só um último comentário e é que essa versão, como eu falei, é a versão do PS3, sabemos, eu não quero discutir que versão é superior ou inferior, pois sabemos que a versão do GameCube ela é superior do PS2, mas se você comparar com o PS3, obviamente o PS3 vai ser melhor por ser HD, mas talvez se você, dizem que a versão do PS3 foi tomada como base do PS2, então, enfim, não vale a pena discutir que versão que é melhor ou pior, o jogo é bom em qualquer versão que você jogar e deixando o ISMO de lado, né, e também temos a versão do Wii, né, o jogo saiu pra um monte de plataforma, mas vamos comemorar a existência do jogo e não que plataforma que ele é melhor ou pior, tá? Então, vamos lá, espero que goste do vídeo e lembrando que eu não jogo isso há 10 anos, tá? Então, vamos lá. Ok, deixa eu começar aqui, daí eu vou falando um pouco mais, né? Resident Evil 4 Esse jogo foi o meu primeiro Resident Evil, já faz 10 anos que foi lançado, né? 1998... Eu nunca me esquecerá. Foi o ano em que aqueles mortos grislios ocorreram nas montanhas de Arclay. Pessoal depois, a notícia foi lançada para o mundo todo, revelando que foi a culpa do experimento secreto viral que foi realizado pela empresa de farmacêutica, Umbrella. Então, esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês aqui é pra justamente comemorar os 10 anos, né, desse jogo, desse clássico que é um divisor de águas, né? Teve gente que diz que a série morreu após esse título e teve gente que acha o contrário, né? Bom, eu sou suspeito de dizer porque esse foi o meu primeiro Resident Evil, como eu acabei de falar. Eu gostei muito desse jogo. Joguei muito, muito, muito mesmo. E, claro, como eu falei, faz 10 anos que ele foi lançado e faz 10 anos que eu não jogo ele. Então, esperem por algumas dubagens minhas. Eu vou tentar pegar todos os itens possíveis que tem. Os emblemas azuis lá, né, que tem espalhados pelo jogo. Mas eu vou acabar escapando um ao outro, sem dúvida. Bom, eu joguei a versão do Gamecube quando saiu. Essa versão aqui é do Playstation 3. Eu tô jogando o Playstation 3 porque é a versão em HD, né? Pra deixar um gráfico um pouco mais bonito pra quem quer ver pelo YouTube. Eu recebi um treinamento especial. Eu tinha uma organização secreta trabalhando sob o controle direto do Presidente. Eu estava assumindo a responsabilidade de proteger a família do novo Presidente. Corio, por que eu sou o que sempre me ajuda? Quem você realmente é? Vem aí e diga-nos. Você é um longo caminho de casa, cabelo. Você tem minhas simpatias. Eu acho que essa é a forma do local de romper o arroz. De qualquer forma, você sabe o que é tudo isso. Minha alcança é procurar para a família do Presidente. O que? Todo por você mesmo? Eu tenho certeza que os garotos não tivéssemos só para que pudéssemos cantar Kumbaya juntos em algum tipo de Bonfire. Então, de novo, talvez você já fez. Oh, você é louco, América. É uma ordem direita do presidente. Eu te digo que não é um picnic. Eu estou contando com vocês. Para a época, esses gráficos eram incríveis. Eu lembro muito bem que eu ficava abismado com a qualidade gráfica desse jogo, né? Hoje a gente sabe que existem gráficos melhores, né? Mas assim, não faz feio, viu? Não envelheceu tão mal esse jogo, não. Antes, eu estava tomando minhas tarefas para proteger o Presidente e ela foi abductada por ele. Essa é a razão ultima de que eu estou neste lado lento e rurais da Europa. Segundo a nossa inteligência, há uma informação restante de uma garota que parece muito parecida com a filha do Presidente. policiais aí, né? Você encontra eles na nossa frente, né? Desculpa, foi muito tempo. Eu vou continuar jogando Indique para vocês onde eles estão. Mas enfim, como eu estava falando, eu tinha a versão do GameCube, mas eu tenho ainda a versão do Wii só. E é claro, a versão do Playstation 3. Essa versão do Playstation 3 eu peguei na promoção que estava na semana passada, então 20 anos de Playstation. Estava 8 dólares. Então eu peguei para fazer justamente gravar esses vídeos de comemoração aos 10 anos da série, né? Sério, não, perdão, do jogo. Apenas lá atrás é a cidade. Eu vou ir e ter uma olhada. E vamos ficar e assistir o carro. Não quero comprar títulos de parque. Certo, títulos de parque. Boa sorte. Essas piadas do jogo são muito... Meu Deus, quem são esses caras? Você disse algo? Ele comentou que não tem... Tique de estacionamento, né? Mas tudo bem. Leon, espero que você possa me ouvir. Eu sou Ingrid Hunnigan. Eu vou ser o seu apoio nesta missão. Certo e claro. De alguma forma eu pensei que você seria um pouco mais velho. Viu o nome do sujeito de Ashley Graham, certo? Isso é certo. Ela é a filha do Presidente. Então tenta se comportar, ok? Quem é que este grupo é, eles certamente escolheram a garota para se matar. Eu vou tentar encontrar mais informações do meu lado também. Bem, bom. Eu vou falar com você depois. Leon, fora. Então, lembrando os comandos. Nossa, eu já apertei o analógico pensando, né? Lembrando, nem... Tem uma coisa que você nem usa muito mais, né? Ó, aqui... Não dá pra voltar. Não dá pra voltar. Não dá pra voltar. É legal os easter eggs deste jogo, assim, né? Tem muitos easter eggs. Vou tentar mostrar o que eu lembro deles, né? O que eu achar aqui e vou tentar fazer, tá? Então, só deixa os comandos aqui. Tá. L2... ah, não. R1 mira e quadrada atira. Tá certo. Ah, pera aí. Tá trocado isso aqui. Eu tenho que trocar. Pera aí que não adianta, não. Ahn... não. Esse é a Lect, então. Pera aí. Aqui. Agora sim. Meu Deus! Que save de... Só pra salvar uma opção, assim, demora tanto assim, mas ok, né? Ok. Ah, vai ser foda desacostumar. Opa! Tem um corvo ali. Deixa eu matar ele. Pera aí. Puta aí, não... ah, não foi certo, sim. Tá certo. Ok. As PC... era PC, tá? Eu não lembro não como é que era, mas... Ok. Vamos lá pro meu primeiro encontro com... Por aqui é ganado, né? Nossa, como é que eu lembro disso ainda, hein? Vamos lá por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem nada, não. Pelo que eu me lembro, não tem muita coisa aqui, não. Não tem nada, não tem nada. Ah, me desculpe. Senhor? Eu lembro dessa cena num trailer do jogo. Muito bom. Eu vi aquele trailer um monte de vezes. Eu estava me perguntando se você poderia reconhecer uma garota nesta foto? Que carajo estás fazendo aqui? Lárgate, cabrón! Desculpe por me desculpar. Ok. Ali um ninja, né? A Cutscene não mostra, mas eu lembro claramente que eles foram empurrar os carros dos policiais lá pra baixo. Ok Deixa ver se tem uma torrestina coisa aqui Não, não tem não Ok, vamos lá Acho que aqui tem munição, se não me engano Tem, aham Olha que tá a munição que eu tenho aqui Opa 27, bastante até Oh, cacete Todo mundo mesmo, puta que pariu É Oh, cacete Calma que eu tenho que me acostumar com os tomando Ok Perfeito Cara, esses tão estranhos como eu tenho que me acostumar ainda Com essa mira Não sei porquê, tá Não tô acostumado Parece que tá meio lerda Bom, é que sei lá, né Costumo de outros jogos Bom, vamos lá Continuar avançando aqui Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo Eu não sabia que a faca desistia as caixas Então imagina você gastando munição em todas as caixas que você via É Muito, muito noob, mas vamos fazer o que, né Então, uma coisa que eu gosto desse Resident É que você não precisa se preocupar muito com munição Tá, eu sei que é justamente isso que estragou a série pra muitas pessoas E nem aqui Posso salvar quantas vezes eu quiser também Como vocês podem ver aqui Tipo, a única coisa que acontece Salvar é que fica Mostra, né Quantas vezes você salvou o jogo Fica ali aparecendo A quantidade, né Tipo ali, ó Não Save, zoom Acho que é ali que aparece Se eu não me engano Vamos lá Vou pôr mais um corvo Vamos ver se eu consigo matar um sem o outro se fugir É difícil Ó, deu Ai Aí Nossa Ok Não sei nem os granados em muitos jogos Ah, aqui Então Esse lobo, né Se eu só ajudava ele Se eu ajudar ele Ele vai aparecer na luta mais adiante do jogo Se você atirar nele Aí, claro Não vai aparecer, né Vai, meu filho Vai embora, vai Ó, tem mais uma aqui Opa Aqui, ó Mais uma coisa Pera aí Que eu sei que tinha Tinha alguma coisa aqui Bom, sei lá Ah, aqui Essa armadilha Tá Deixa eu ver se eu tirar nela Tem mais uma aqui Só pra garantir, né Cara Eu tô Eu tô Puta Essa mira vai dar merda Comigo aqui Até me acostumar Opa Ali Tá certo Ah, vadia Então Então Podia dar alguma coisa a mais Não só o dinheiro Eu sei que eu vou gastar Bastante dinheiro nesse jogo Mas Enfim Opa Deixa eu matar o cara Que tá entrando aqui Daqui a pouco Vem, meu filho Não sei o que você quer me matar Vem Vai vir ou não? Pera aí Deixa eu lembrar uma coisa Ah Ah, lembrei O que é isso aqui 180 graus Cadê o cara? Ah, tá lá embaixo ainda Filho da puta Deixa eu acabar isso aqui Tá Não tem nada Muito bom Ok 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 Tá Cadê o carinha? Ali os dois Porra Eu tô mais perto Pra dar um chute nele Bom, agora já foi Vai dar Vai dar Vai dar Ô cacete Puta Que noob que eu fui Ô merda Mas tudo bem Tô noob mesmo Jogo em meio Meu Deus do céu Jogava isso aqui Antigamente Eu tava tão tranquila Sem problemas Usa maior, vai Ô Por que eu tô fazendo triângulo? Que jogo aperta triângulo Pra ver menu? Eu tenho que lembrar Que jogo aperta triângulo Pra ver menu Que eu tô apertando triângulo Pra ver menu Por que eu tô jogando Recentemente que aperta triângulo Pra ver menu Não lembro agora Tá meu filho Eu sei que tem alguém Vai Vem Aí Tá Deixa eu usar a erva Tem uma erva Sobrando mesmo aqui Tá bom Perfeito Toma de volta Ativa Leon, como você está Pessoal pergunta Honniga Desculpa de ouvir Eu te enviarei um manual Espero que você encontre Eu vou olhar Obrigado Tipo Eu acho que o jogo ensina Só agora Isso Sendo que Já enfrentei uns Sei lá Pelo menos uns Cinco inimigos No mínimo Então Cheguei na vila Essa parte é tensa Essa parte A minha é característica Do jogo Tipo Ela te força A você entender Como é que joga Aqui é o policial Tá vendo? Um dos policiais Tá aqui Ó Não sei se você repara Quem lembra Do jogo Percebeu que era um policial Isso aqui Do início do jogo Uma coisa engraçada Aqui É que se você ficar olhando Um bom tempo Isso aqui Você pode ver que os caras Só xingam Tipo eles ficam Merda 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 Não sei o que Merda Ou seja Eles trabalham assim Xingando só Estão trabalhando Mas só trabalham xingando Diria que é um típico Brasileiro Não sei se tem um caso Aqui Típico espanhol Pode escutar um pouco Talvez xingando Mas chega Vamos embora Então Vamos lá Se Deus quiser Sim Eu tô aqui Me mata Porra Quem é o próximo Porra Sinto falta de um golpe Pra matar no chão Eu não lembrava que não tinha isso Ou tem Eu não tô lembrado Ai meu Deus Ai meu Deus Que merda Ai meu Deus Que merda Ai tem muito carinho Eu acho que eu vou usar a granada Viu Como é que eu nunca uso Ai de novo Perdei o triângulo Saco Por que eu tô perdendo o triângulo Meu Deus Ai ó Calma Ai só uma besta Por que eu ia rolar no chão Por isso que eu Taquei assim perto Será que já veio o cara da Matosserra já não? Cadê ele hein? Oh meu Deus Ah mas ele não desce no chão Esse é o último Opa Vem cá Vem cá Já explodiu a cabeça sim Tá Vamo lá Peraí Ai Filho da puta Não Cacete Ai de novo Perdei o triângulo Calma Desculpa perder o triângulo Um monte de vezes Mas eu tô tentando lembrar Que jogo que eu fiquei fazendo Perdei o triângulo Porra Morre desgraçado Ah Ah Bom Deixa eu combinar Oh meu Deus Sabe não O que que eu fiz? Ah acabou o zero Sou uma besta né Mas tudo bem Depois eu vou deixar a próxima Não tem nem em cima Mas eu sei que se entrar naquela casa Vai aparecer o cara da Matosserra Eu tô tentando evitar isso por enquanto Deixa eu ir por aqui O que que tem aqui? Nada Verdade Ai filho da puta Desce daí Veja alguma coisa Vai Nada Tá bom então Oh meu Deus Tá Entrando pra cá Então vamos pra cá E aí O que vocês vão fazer agora hein? Vamos ir pra cá né? Sabia Opa 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 São inimigos Ai são inimigos demais Sempre E atrapalhar munição Eu acho Opa 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 Porra, acabou a munição mesmo. Tem que lembrar... Ah, tem que lembrar a casa então. Ah não, tem aqui antes, acho. É vermelha, não. Ah, esqueci que não faz isso. Aí. Ah, feio da puta que larga. Nossa, tem um trabalho legal ali. Puta que pariu, hein. Ah, não apareceu o cara na motosserra. Ok, então, né. Estraguei o momento que eu achei que ia aparecer. Bom, eu tenho certeza que comendo o baixo que eu tô, ia morrer o cara na motosserra, né. Onde está todo mundo indo? Bingo? Hum. E aí, teoricamente é onde o jogo realmente começa, né. E aí, teoricamente é onde o jogo realmente começa, né. Honnigan, eu tenho algumas boas notícias. Eu confirmou o corpo de um oficina. Algumas coisas aconteceu com as pessoas aqui. Leon, você precisa sair daqui. Olhe para uma torre e siga o caminho próximo. Entendi. Bom, estou entrando na casa agora onde apareceria o cara na motosserra, né. Ok. Tinha um monte de punição aqui. Que eu me lembre, né. Aqui. Aqui tem. Então, né. Eu lembro que quando esse jogo foi anunciado... Ah, shotgun. Verdade. Tá. Quando o jogo foi anunciado, a Capcom, ou no caso Shinji Mikami, garantiu que ia ser exclusivo do Gamecube, né. Hoje você pode ver que existe para tudo quanto é plataforma, né. Temos para... Como estou jogando aqui no caso, Playstation 3. Tem para Wii, tem para... Tem para celular, né. Para o Zeebo até saiu esse jogo. Que no caso, usou a versão de celular como base. Tipo, o Raze Nível 5 eu acho que é mais exclusivo do que o... Opa. Opa. Tipo, o Raze Nível 5 eu acho que é mais exclusivo do que o Raze 04, se bobear. Se parar de pensar. Cadê a galinha? Você quer me dar uns ovos aí. Onde você está? Sumiu? Puta merda, que galinha mágica é essa? Pera aí. Deixa eu me afastar. Galinha. Onde você está? Galinha. Tá, eu tenho que subir aqui, mas eu também não tenho. Ah não, não é aqui que eu vou subir. Eu chego dali. Eu tenho que subir aqui, na verdade. Deixa eu ver se ele checa. Eu não lembro se ele checa aqui. Ah, chega sim. Ah, tá. Eu não falo aqui, ó. Ah, sim. Ele fala, tá. Você deduz que daí eu... Ah, a galinha aqui. Pô, onde você foi? Você... Ah, aqui, ó. Acho que é aqui. Não? Oi? Galinha. Aqui uma. Tá, não deixou, filho da puta. Gastei uma bala contigo e você não deixou... Bom. Vamos embora. Deixa eu pegar aqui que tem aqui talvez uma coisa aqui atrás. Não, nada. Nada. Ali, o que que tem ali? Ali é onde estava a árvore, né? Ah, tem essa casa aqui. Pera, opa. Nossa, mais uma árvore vermelha? Eu não lembrava que tinha duas. Pô, eu não peguei aquela hora. Deixa eu ver. Ah, duas, né? Nossa, nem lembrava disso. Peraí, tem essa casa aqui. Tá cheio de munição também. Cadê? Aqui. Tá, besteira, besteira. Pra empurrar ali também. Ah, aqui, ó. Ok. Dinheiro, munição. Ok. Fechou, né? Chega de pegar coisa. Só queria uma árvore verde agora pra poder aumentar a minha vida com a árvore amarela. Meu Deus, que trava-língua. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Acho que tem uma munição aqui em cima também. Tem. Sabia. Então, olha só que louco, né? Uhuuu. Não senti dor nenhuma. Tipo, o Leon tem pernas de aço, né? Puta merda. Vambora, vai. Acho que tem armadilhas aqui, se não me engano. Aqui não tem nada. Eu lembro que é uma casa vazia. Eu achava bizarro isso. E aqui tem... Aqui, anota aqui. Tá. Aqui tem uma lição. Aqui tem uma lição. Eu sei que tem alguma coisa... É depois da porta. Acho que é depois da porta. Ah, então. Essa frente, não. Aqui já começa aquela outra sessão aqui. Então. Deixa eu... Ah, é essa que se esconde aqui, né? Olha o spoiler aqui, dando pra quem não viu o jogo ainda. Hehehe. Tá. Vou subir aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Então. Tem sete e oito. Então. Eu sei que tem uma aqui na... Isso aqui em cima. Oh, meu Deus. Tá vendo? Eu já tô fazendo merda aqui. Galinhas assassinas aí. Não sei, né? Aqui, ó. Tá aqui. Tá. Peguei um de 15. Oh, meu Deus. Cadê o carinha? Vem, seu filho da puta. Opa! Não tô gostando disso. Sabia. Porra! Acabou? Eu não sei mais aqui tanto. Não tem uma quantidade de inimigos aqui. Tá. Aqui eu sei que tem que fazer isso aqui. Olha que legal. Tem aquele... Aquela madeira ali. Se eu atirar nisso aqui, ele vai cair na água. E vai foder tudo. Então eu tenho que atirar aqui. Então eu tenho que atirar aqui. Aí, assim, atirar aqui. Opa! Esse que tá perto de mim? Aí! Filha da puta! Tem que morrer. Oh, meu Deus do céu. Uh! Quase morreu. Deixa eu pegar um shotgun pra garantir. Vai! Puta que pariu. Eu tô no clube. Ok. Quero uma erva. Quero salvar o jogo. Eu não quero usar o Force Age ainda. Oh, meu Deus. De novo. Desculpa. Oh! Mostra a coisa dos medalhões. Ah, não. Submission. Eu não lembro o que é submission. É os medalhões. Nossa! É o jogo monstro. Eu não sabia disso, não. Que roubado. Opa! Não vou matar você. Vai ficar cegado. Ah, meu Deus. Tá. Mas peraí. Deixa eu pegar o... A pistola aqui. Não sabia quem mostrava, não. Interessante. Aprendendo, depois de dez anos, uma coisa nova no jogo. Apertando o menu. Claro, no jogo original eu tinha pego os medalhões todos, mas eu não lembrava que aparecia no mapa eles. E nem monta a posição exata, né? Ó. Tem alguma coisa aqui? Não. Ah, ele até some depois que eu pego. Tá. Nada de erva, hein. Vou acabar morrendo isso sim. Quem manda tá sem noob no jogo, né? Tá, subir aqui. Eu sei que tem... Aqui? Deixa eu ver. Ali, ó. Puta, lembrar disso tudo é foda, hein? Opa! Aperta o botão errado. Pô, se bem que vai deixar um ovo pra recuperar a vida, né? Que custo. Ah, meu Deus. Peraí, vai fazer o suplex. Olha só, que legal. Agora o suplex! Ué! Cadê o suplex? Tem ninguém aqui, né? Pô, sabe por que eu vou mostrar um golpe do suplex que acho que nem todo mundo conhece? Acho que é... Até de frente. Não, de frente tá aqui também. Sei lá, então. Ou não é só... Talvez só com os bichos na sua frente, né? Tá, eu sei que caminho pra cá, mas deixa eu ver o que tem pra cá. Vai pra cá. Eu não lembro mais. Eu lembro que eu caminho com a Ashley quando eu tô com a Ashley aqui já, né? Que eu volto pra cá. Opa! Ali, ó. Vem no mapinha aqui que tá mostrando as coisas agora. Na minha direita tem um. Ah, sim, aqui. Tá... Próximo... Tá lá na puta que pariu. Ali, ó. Ali, ó. Nossa. Ah! Ah, tem que ir mais perto. Não, tá, senão eu vou perder todas as balas. Ok. Pera aí. Ó, saco. Tá, e falta mais um só. Aqui tá onde? Lá atrás. Tá, eu sei. Já imagino que esteja. Acho que por aqui eu não consegui ver, não. Não. Tem que voltar lá. Pô, as galinhas realmente não deixaram o ovo, hein? Vou ter que matar todas, então. Deixou o ovo? Não. Não deixou. Baixou o ovo, filho da puta? Não deixou. Tá aqui, ó. Passo. Oh, meu Deus, tô... Ah, finalmente. Ok. Aqui peguei todos, né? Sete, né? E faltam os oito, então os outros tão ali, ó. Tá. Aqui tem uma coisa que eu peguei. Hum. Deixa eu aumentar isso aqui. Aumentar. Levantar isso aqui que eu vou precisar subir daqui a pouco, mas eu queria... Uma erva, meu Deus do céu. Não tem erva aqui, não. Eu não lembro. Ah, aqui. As galinhas aqui. Vamos, essas galinhas estúpidas. Me deem um ovo. Não. Sim. Ali. Ah, um ovo. Não acredito. Ah, sumiu, filho da puta. Não acredito. Acho que matando a galinha não dá ovo, não. Acho que no mês e o cinco dava ovo. Aqui não dá novo, não. Porra, não acredito que tinha um ovo ali e sumiu. O jogo deixou pegar. Pô, sério mesmo? Bom, eu vou salvar o jogo aqui. Pô, não acredito que as galinhas não deram um ovo nenhum. Só que era um ovinho. Não acredito. Vai, dê um ovo, sua galinha estúpida. Que merda, hein? Bom, pra ver se não vai ter ovo aqui mesmo. Então tá, pessoal. Essa é a primeira parte. Espero que tenham gostado. E fique de olho que eu vou terminar o jogo até o fim, né? Não, vou terminar o jogo até a metade. Não, vou seguir o caminho aqui até o final. Espero que tenham gostado e fiquem ligados pro canal. Até a próxima.